De volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem os melhores produtos de Manaus. Você não precisa mais sair de casa para procurar o seu produto, viu? O nosso programa leva até você com as melhores ofertas, sempre lógico, acompanhado da melhor forma de pagamento e os melhores parceiros. Pessoal, falando em parceiro bom, falando em coisa boa, que tal começar esse bloco agora falando de importadora M&M? Roda então essa matéria incrível com o melhor preço de Manaus, é importadora M&M aqui no SBT Amazonas, aqui no Aqui Tem. Começando o ano, todo mundo em clima de férias, mas é claro que a gente já não deve deixar de lado a decoração do carnaval, né? Já está preparando aquela banda para receber os amigos, a família? Então já está procurando a fantasia, os adereços que você deve usar nesses eventos? Não tem problema, porque tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Importadora M&M Festas, que é onde estou, olha, eu vou falar o seguinte para vocês. No fim do ano, o fim de 2017 arrebentou de venda, porque aqui você encontra tudo e claro, é o preço mais barato de Manaus. Importadora M&M Festas, sempre com grandes ofertas para você, agora no Aqui Tem, não sai daí. Se tem uma época do ano que eu adoro, é o carnaval. Aliás, quem não gosta de carnaval, né minha gente? Aquele momento que você se diverte, reúne os amigos, vai para uma banda, já tem um monte de bloco rolando pela cidade, com certeza você está se planejando para ir para alguma festinha com tema de Havaí. E aqui tem um monte de oferta na importadora M&M Festas, que é onde estou aqui com a dona Neide, que entende tudo sobre M&M Festas. E aqui a gente está diante de vários colares havaianos para você que está procurando esse produto e aqui tem um preço ótimo, né dona Neide? Certeza, muito ótimo, barato. Barato por apenas R$ 4,50? Isso, R$ 4,50, a partir de R$ 4,00, R$ 4,50 são os valores colares havaianos. Vou mostrar para vocês agora as cores que tem disponíveis, olha, rosa, amarelo, azul, vermelho, roxo, branco, verde. É colar que não acaba mais, dá para levar para a família, para os amigos, para fazer uma grande festa. Reunir todo mundo e vai pagar apenas quanto? R$ 4,50 na unidade. R$ 4,50 na unidade. R$ 4,50 na unidade. Para você que está procurando um lugar para você fazer suas compras com preço bem barato, com desconto especial de começo do ano, 2018, para você economizar, economizar, é aqui na Importadora MM Festas, na Rua dos Andradas, no centro, e o telefone é o 3223-9447, 3223-9447. Não acaba por aí, não. Vem aqui comigo, Douglas, dona Neide, a gente já tem mais um produto ali na promoção. Olha, gente, hoje eu estou me sentindo uma verdadeira micareta, numa balada, numa festa de carnaval, porque tem pulseira para evento, tem colar havaiano, tem um monte de item na promoção. E para completar a minha festa, falta o quê? Falta a minha bebida, né? Falta a minha bebida, principalmente porque esse copo aqui é maravilhoso e tem um preço especial, aquele Importadora MM, né, dona Neide? Mesmo R$ 2,00. R$ 2,00. Como é o nome desse copo? Long Drink. Copo Long Drink, na cor verde neon. Além dele, a gente tem o vermelho, tem prata, amarelo. Olha esse branco aqui com detalhe indourado. Tem esse dourado, tem outro modelo aqui, tem outra cor de copo dourado, azul, rosto. Tu quer um, Douglas, desse para ti? Eu vou levar um para ti, tá? Acho que a Thalita também vai querer, eu vou levar um para a Thalita para a gente fazer a nossa festinha de carnaval ali na TV. Agora, dona Cleide, deixa eu guardar meu copo. Esse aqui é meu, tá? Pode deixar aqui que esse aqui é reservado, é meu. Me diga uma coisa, tem painel para aniversário, tem adereços para festa infantil, fantasia para criança, a loja é bem completa. Com certeza, toda completa e pode vir que tudo é barato aqui, né? Tudo é barato, o precinho especial. Procura a dona Neide, pede aquele desconto, parcela em três vezes, sem juros, em todos os cartões. Importadora e MM Festas, o preço mais barato da cidade é aqui, vem pra cá. Tchau. 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 Muito bem, 2018 começou e começou com o pé direito. Pra você que está construindo, reformando, ou até mesmo aumentando aí a sua empresa, aumentando o seu empreendimento, local certo pra você comprar os seus materiais, a sua construção, é aqui no Castelinho Materiais de Construção, na Grande Circular, são duas lojas. E nós estamos aqui na loja principal, com certeza com o melhor preço de Manaus. Prepare-se, porque a partir de agora, nós iremos invadir a sua casa com o melhor custo-benefício pro seu bolso. Simbora. Pra você que está construindo, reformando, ou até mesmo fazendo aquela esticadinha no puxadinho, Castelinho Materiais de Construção, tem tudo pra você, viu? Começar 2018, não é, Francisco? Com o pé direito. Francisco, nosso gerente da loja, me diz uma coisa, hoje o Castelinho, com certeza, é a melhor opção de Manaus em relação a custo-benefício, preço e prazo, né? Com certeza, nós começamos aí o ano de 2018, alavancando aí pra mais um ano, com todo o gás, com todo o vigor, com preços especiais, com ofertas especiais, com atendimento especial, claro que pro nosso cliente. Então hoje nós temos aqui o revestimento a partir de R$ 14,99. Olha só. Pra te colocar na tua cozinha, pra te colocar no teu banheiro, pra te colocar numa área de serviço tua, tu quer mudar, tu quer deixar com um outro ar, entendeu? Nós temos revestimentos aqui de R$ 14,99, ó. Temos alguns modelos, um modelo bege, um modelo cinza, nós temos um modelo aqui um pouco mais, um pouco cinza, mais escuro, um pouco begezinho, entendeu? Temos esses modelos listrados, entendeu? R$ 14,99, ó. Isso, metro quadrado, né? Metro quadrado. No dinheiro, se você vir aqui na loja, R$ 14,99 no dinheiro, custa R$ 16,80, no dinheiro R$ 14,99. E vários outros modelos aí, uma linha HD, uma linha embartilhado, que faz toda uma diferença, que tem toda uma tendência pro mercado hoje. HD é essa que tem, é como se fosse uma moldurazinha, tem uma, ela sobressai um pouquinho, né? É, ela sobressai um pouco, ela deixa, na verdade é o que os grandes arquitetos hoje gostam de usar. Com certeza. Agora me diz uma coisa, essa linha, você tem aqui uma linha que parece que imita o porcelanato, é isso? Tenho, tenho. E a gente vai lá, vamos lá, dá uma olhada. Vamos nessa, então? Vamos lá. Aqui no Castelinho tem preço baixo, novidade, lógico, Francisco, que é o nosso gerentaço aqui, com certeza, com as melhores promoções de Manaus. Embora. Linha de porcelanato, com certeza, é aqui no Castelinho, matéria de construção, Francisco, o melhor preço de Manaus, né? Com certeza, o melhor preço de Manaus e hoje, você tá com vontade de botar um porcelanato na tua casa, mas ainda não tá dando, não tem problema. Hoje a gente tem uma linha em cerâmica, uma linha em pisos, que, vamos dizer assim, é tipo net. É tão bom quanto. É tão bom quanto. A qualidade é excelente, são também retificados, só que em cerâmica, e tu pode pagar um preço bem em conta. E tem a mesma durabilidade. A mesma durabilidade. Ó, temos hoje aqui, ó, o piso que são 57 por 57, o mesmo padrão do porcelanato, a 17,49 um metro quadrado no dinheiro. Olha só, precinho especial, né? Isso, e esse aqui é o a 7 nada. E nós temos outros modelos, 17,99, 19,99. Nós temos aqui aquele famoso beige, que todo mundo usa no porcelanato, né? Por 19,99. Um beigezinho mais escuro. E temos também os amadeirados, que hoje é a grande tendência, que todo mundo gosta, que todo mundo está usando, são os amadeirados, né? 17,69, 19,99, 19,99. São vários modelos, vários preços para o cliente escolher aquilo que se agrada. Aqui o cliente escolhe, escolhe com certeza a melhor cor que combina com a sua casa, com o seu ambiente, não é isso? Com certeza, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe deixa mais feliz, que lhe deixa mais à vontade para ficar tranquilo em casa. Castelinho, matéria de construção em dois endereços na grande circular, não é isso? Exatamente, dois endereços. Nós temos uma loja que fica em frente à delegacia, né? E temos outra loja que fica em frente ao chove Cidade Leste. Telefão de contato? 36815962. 36815962. Apenas um número, você diz que é a opção 2, que é a opção de vendas, e já cai direto no ramal dos nossos vendedores, eles atendem com carinho. Pergunta do nosso telespectador, entrega na obra? Com certeza, é só ligar para os nossos vendedores, nós fazemos toda a negociação e entregamos lá para o nosso cliente. Pessoal, por tudo isso e muito mais, no Aqui Tem, tem castelinho, materiais de construção aqui no SBT. Música Olha, os produtos e serviços do programa de hoje estão mesmo muito especiais, né gente? Agora a gente vai para mais um intervalo, mas antes disso, quero te falar que nós também estamos no Facebook, facebook.com.br, programa Aqui Tem, e lá no Instagram, arroba Aqui Tem, SBT AM. Daqui a pouco tem muito mais, aqui na telinha do SBT Amazonas, não sai daí que a gente volta já. Música